Por que que o Warren Buffett gosta tanto de seguradora? De fato, a empresa que ele administra, que é a Berkshire Hathaway, tem um monte delas e a gente vai falar sobre isso agora. E pra você que não me conhece, eu sou o Beto Veiga. Atuo há mais de 30 anos no mercado financeiro e nos últimos 15 eu tenho ajudado as pessoas a investir com segurança e rentabilidade. E se você gosta do conteúdo de investimentos, finanças pessoais, economia e sistema financeiro, inscreva-se aí no canal. Então vamos lá. Um dos homens mais ricos do mundo, que é o Warren Buffett, tem uma predileção especial por seguradoras. Eu fui pesquisar aqui na internet e achei, dentre as empresas, ele tem a Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Gateway Underwriters Agency, Veico, que é uma das maiores seguradoras lá dos Estados Unidos, voltadas principalmente para o segmento de veículos, General R.E., Medpro Group, National Identity Company e United States Liability Insurance Group. E recentemente ele comprou também essa seguradora aqui, por 11,6 bilhões de dólares. Todo esse interesse do Warren Buffett tem uma justificativa. É claro que o setor de seguros é um dos setores bastante lucrativos. A gente vai dar uma olhada nessa operação e você vai dizer, poxa, mas por que você está falando tanto da Berkshire e do Warren Buffett? Estou falando justamente para que você entenda que um dos maiores investidores do mundo, ele investe no setor de seguros. O interesse dele é muito claro. Além da margem ser altíssima, o setor de seguros propicia a ele o capital necessário para que ele adquira outras empresas. Como as seguradoras dormem em um colchão de muito dinheiro, muita liquidez, e esse dinheiro tem que ser aplicado, parte desse dinheiro pode ser utilizado para comprar empresas. E ele comprando as empresas por meio das seguradoras, ele detém o controle e consegue atuar na gestão das empresas. Então ele tem o comando das empresas que são adquiridas. E isso é uma super arma de administração que fica na mão do Warren Buffett. E aqui desse lado eu vou deixar um vídeo falando sobre como funciona a bola de neve nos investimentos em ações. Assiste aí. E se você gosta desse conteúdo e ainda não tem inscrição no canal, inscreva-se, curta e compartilhe. Que a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.